Ai, 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 voltei, eu falei que eu voltava, tô no pique, tô no pique dos Havaianos hoje, com esse tempo chuvoso, tá? Mas, vamos lá gente, vamos trabalhar, porque ficar parada amiga, não dá, final de ano, é uma correria, é uma coisa de louco, quero falar pra vocês que semana que vem o bicho vai pegar aqui na casa de Noca, aqui na casa da mãe Joana não, mas o bicho também pega, tá bom? Então, vamos fazer um laço simples, é um laço que já existe na internet, porém eu quero tá fazendo ele da minha maneira, tá? É a maneira que eu gostei de fazer ele, tentei, né, da maneira certa, que eu nem lembro o nome, que eu sou dessa, não lembro nem o que eu comi ontem, não vou lembrar o nome de laço, tá? Mas eu vou tá fazendo da sua maneira. Vamos, eu vou tá trabalhando com a fita número 12, tá? Mas você também pode tá fazendo com a fita número 9, Pra que que esse dedo, Janaína, esse é o tamanho do teu salário? Deve ser. Bom, então vamos trabalhar, ó, com a fita número 12, 5 centímetros, um pedaço de 30 centímetros, que a gente já deixa reservado, o famoso miolo de preguiçoso, pra quem não sabe aqui no meu canal, eu tenho esse famoso miolo de preguiçoso, é uma maravilha, gente, é uma mão na roda, que você não precisa ficar bordando, tá? Outra fita também número 12, vamos precisar de, vamos botar, peraí, deixa eu endireitar aqui, ó, 50 centímetros, ok? É isso que a gente vai precisar, só isso, tá? Vamos pegar simplesmente essa fitinha aqui, a menorzinha, olha só, vou botar ela em cima da minha mesa, faço mesmo, tá? Se você achar que tá fazendo errado, volta o vídeo e faz de novo, mas antes disso eu preciso ter um auxílio. Ó o meu auxílio oxidando aqui, ó, vai vendo, cara, essa armelecação demais, né? Então, ó, juntei as pecinhas aqui, só vou dar uma arrastada nele, um arrastão. Já que o final de ano tá chegando, a gente vai fazer o quê? Um arrastão, aqui, ó. Vai fazer esse pequeno cruzamentozinho entre as fitas, tá? Deixa aproximadamente um centímetro, ok? Ó, pede auxílio aqui, ó, aos universitários. Eu tenho que ter cuidado aqui pra não arcar, porque essa melheca tá ruim mesmo. Ó, e eu vou procurar, é porque eu não tô conseguindo, mas eu tenho mais alfinete por aí, tá? Eu deixo ele nessa posição aqui, a posição da rã. Pronto, daqui a pouco eu começo a ouvir dedo pra baixo, que... Ai, a Janaína tem uma linguagem, a gente, eu sou uma pessoa, entendeu? Eu não sou rica, eu sou pobre. Vim da favela mesmo, sou favelada mesmo, tá entendendo? Mas de vez em quando eu dou uma de chique, né? Uso minhas bijuterias e tudo, né? Arrasta, eu sou pleninha e colocou o clodovio, meu amor. Sou dessas, tá? Então, esse laço maior aqui, eu resolvi fazer ele diferente e tá colocando em cima... Eu vou chamar isso aqui de base, tá? Vou colocar em cima dessa base aqui, tá? Porque eu gosto muito desses laços aqui, esses laços duplos, ok? Então, vem aqui, ó, vou queimar as pontas, dobrei a de 50. E, ó, aí detalhe, muitos fogos, muitos fogos, gente, não sei, não é meu aniversário. Ó, vou queimar, tá selando, olha como é que a gente sela. Ó, gente, vai chegar 20 isqueiro desse pra mim. Tem que dar pro ano todo. Vai ter mesmo. Duas mil nuvens, gente, vai ter que dar pra dois anos. Mentira, vou abrir uma loja. Vou abrir uma loja aqui em casa. Aí, aqui, ó. Ah, ele tá escutando? Não é tia essa porra, não, hein? Só vou... Só pra marcar aqui, ó. Pronto. Marquei. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, vem aqui. Vou dobrar direitinho. O meio certo. Tente que você também fazer o meio certo. Por lá, isso é super fácil de fazer. Sei nem o nome que eu vou dar pra essa meleca. Não, já existe esse laço, mas não dessa forma aqui que eu tô fazendo. Mas, sei lá, eu posso dar um nome pra ele, né? Posso. Posso. Eu que fiz o laço, eu posso dar um nome pro laço. Vem aqui, ó. Vamos fazer o quê? Seis... Seis... É... Seis... Pelo amor de Deus, gente! Não é festa nem nada! Vamos lá, ó. Um... Por que que tu não quer entrar? Tu tá grossa hoje, hein, amiga? Vou pegar outra. Pera aí. Ó. Uma... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Eu achei um laço tão fofo, mas tão fofo. Fofinho que nem eu, ó. Faço isso aqui, ó. Daqui eu já pego como? Já dou aquela... Aquela puxadinha. Sempre arrumando a peça, ó. Três gominhos, tá? De novo. Vamos arrumar. Na hora de fechar, dá uma arrumaçãozinha. Não aperte muito a peça, ok? E vamos dar aquele arremate básico, né? De sempre. Sempre falo isso. Gente, você que tá querendo aí começar no mundo do artesanato, pelo amor de Deus, vamos tentar começar a dar pontinho nas fitas, tá? Porque isso aí faz uma diferença que vocês não têm noção, tá? Pronto, aqui, ó. Então, quer dizer, ele vai ficar um laço duplo. Daqui mesmo você já ganha dinheiro, né? Só pra você ter uma ideia. Precisa botar mais nada. Aqui você já ganha um dinheiro, tá? Mas a gente quer ganhar mais dinheiro ainda, né? Então, tudo bem. Então, aí, essa parte aqui, eu vou jogar aqui em cima. Vocês vão falar assim, já nesse laço já existe. Sim, porém, é feito de uma outra forma, tá? Não lembro. Eu vou ver se eu acho o nome desse laço, tá? Pra botar igual, porém, com fechamento diferente. Pra pessoa não ficar perdida, tá entendendo? Porque aí, se jogar o nome, vai aparecer os laços lá, né? Os nomes dos laços e vocês vão ver qual que vocês querem fazer, tá bom? Então, tá. Vamos lá, Jana, pode falar. Aí, tá. Eu boto a peça aqui. Vem com ela já arrumadinha, no meiozinho bonitinho. E eu mesma vou ver aonde eu quero encaixar esse laço. Aí, daqui, deixa eu ver. Eu posso botar ele mais pra cá, posso botar ele mais pra cá, tá vendo? Eu acho que esse tamanho aqui tá bom, tá? Deixa eu ver a medida dele aqui, ó, aproximadamente. Aproximadamente um centímetro, tá? Se você quiser, pode botar até mais um pouquinho. Pode chegar até mais um pouquinho também. Não tem problema, não. Daqui, eu já seguro ele, pra não sair do lugar. Ó, como é que eu faço? Eu seguro ele aqui. Agora, eu vou vir com aquela agulha xexelenta que não quer entrar. Pego esse meio aqui da costura, ó, e faço isso aqui, ó. Puxo pra cá, ó. Um, dois, três, quatro. Tirei. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Não tem erro. Botei dez, boto quantos pontos eu quiser, tá? Agora eu puxo, também. E vou dar umas voltinhas também. Nada de apertar muito. E faço isso aqui, ó. Tô inspirada. Tô querendo fazer umas paradas doidas. Mas eu não posso ficar pulando pra lá e pra cá. Porque se tivesse, se tivesse, assim, perto de mim, cara, não sei não. Ia sair uns laços meio malucos aí pro final do ano, hein. Não sei não. Vamos ver. Até janeiro de gesso, pulando pra lá e pra cá. Deus que me perdoe. Ai, Jesus. Mas é isso mesmo. Deus sabe das coisas. Bom, então, ele tá assim, tá vendo? É, parece até um laço sereia, né? Se eu quiser, também, eu posso fazer, jogar um rabo de sereia nesse laço. Posso tá botando ele aqui. Bom, mas para de falar, Janaína. Vem aqui, vou endireitar aqui, ó. Direitinho. Dou uma olhada na peça. Ok? Eu vou colocar cola quente aqui e botar linha com linha. Pronto. Faço isso aqui, ó. Tento botar linha com linha. Seguro um pouco, né? Pra colar. Porque tem isso também. O alfinete eu botei pra me auxiliar, pra não escorregar a peça. Vamos ver se já tá coladinho. E aqui eu já tô já pensando, analisando aonde tá a fita, entendeu? Pra acabamento. Pera aí. Porque tá assim, tá uma bagunça. Se eu virar a minha câmera pra vocês darem uma olhada no meu local de trabalho, eu não tenho como arrumar. Então, amor, eu tô jogando tudo pro lado, entendeu? Não tô nem esquentando a cabeça. Porque se eu for esquentar a cabeça, eu tô é ferrada. Agora a gente vem com o bico de pato aqui. Esse aqui é de 5,5, mas você pode estar botando de 6, porque o laço ele não é tão pequenininho, tá? Tanto botar no meio, mas dá do mesmo jeito, tá? Dá teu jeito. Use o que você tem em casa, use a sua imaginação, sua criatividade. Já pensei em jogar umas paradas de um laço na ponta do laço, entendeu? Eu falei, não, vou fazer uma coisa simples. Por quê? Eu fazendo uma coisa simples, as meninas, de repente, vendo o vídeo, elas têm outras ideias, entendeu? E vai utilizar o que tem em casa. Eu tô toda trabalhada na preguiça, mas tô trabalhando assim mesmo, tá? Deixa secar bem, excesso de cola, ó. Aqui, ó, excesso de cola a gente tira, não fica com medo, tá? Que a gente pode tirar com alicate. Vem aqui com a fita de número 2, de 10 milímetros, mas eu gosto muito de trabalhar também com a fita número 3. Faço isso aqui, ó. Vai ficar um laço bonitinho. Eu vou procurar, antes de eu baixar o vídeo, tu vai ver. Antes de eu baixar o vídeo, eu vou pegar e vou tá botando o nome do laço, porém, com um fechamento diferente. Pra não ficar chato, né? Ah, pô, não foi eu que inventei? Vem aqui, ó. Só faço isso, ó. Fazendo isso. Pronto. Que lacinho fofo, gente. Fofo que nem o Faustão. Tá queimadinha aqui, ó. O isqueiro tá acabando. Ainda bem que semana que vem já tô como, né? Montada no isqueiro. 20. 20 isqueiro, amiga. Montada no isqueiro, montada em um montão de coisa. Tô montando em tudo. Tô até montada em cima da cadeira de roda, montada na amuleta. Montar mais alguma coisa não tá... Não vai fazer diferença. Gente, é muito fogo. Aí eu venho aqui, ó. Solto essa parte aqui. Certo? Agora a gente vai cortar. Você corta do jeito que você quiser. Faça o que você quiser, entendeu? Inventa. Eu vou cortar assim. Eu guardo esse bico. Tenta cortar a mesma coisa aqui, tá? Tenta fazer a mesma coisa. Se você não conseguir, vai tentando. Vai tentando. Qualquer coisa a gente endireita. Também nem sei se o meu vai sair certo. Pera aí. Por incrível que pareça, saiu. Mas, tá vendo como tá ventando aqui? Eu vou passar rápido. Que pode danificar a peça. Com o vento. Vou botar o nome do laço direitinho, bonitinho. Com o fechamento diferente. Pronto. Aqui nós temos esse lacinho. Lindo, belo e maravilhoso. Tá? Você pode estar pegando. É festa. Bom, você pode estar pegando. Olha só. Essa caldinha dele aqui. É muito bonitinha. Tá? Você pode estar pegando. Tá botando a sua etiqueta. Lógico. Eu tenho. Tô com preguiça de pegar. Tá? Agora a gente faz o que, ó. Miolinho de preguiçoso. Pra dar o que? Uma valorizada na peça. Deixa eu ver o meio. Aonde é a peça. Certo? Vem aqui, ó. Pouquinho de cola quente de nada. Pra quê? Pra não sambar. Carnaval tá vindo. Mas a peça não pode ficar sambando. Certo? Então. Cola aqui, ó. Olha a diferença que dá. Dá vontade de botar uma porrada de coisa nessas pontas. Vem aqui, ó. Também. Cola quente. Gente, façam bastante miolo de preguiçoso. Tá? Você aí não tá fazendo nada. Faça miolo de preguiçoso. Ó. Pronto. Prontinho. Ai, queimei meu dedo. Sem brincadeira. Pronto. Bota a sua etiqueta. Tá? Dá teu jeito aí, amigo. Porque a gente é dessas. Entendeu? A gente dá jeito mesmo. Deixa eu ver aqui. Consegui sujar a peça um pouquinho, mas não tem problema. Tá? Se sair um pouquinho de dor, se for por causa do vento, aí, é o que eu falei. Spray de cabelo ascoa cosméticos. Tem que comprar mais. Tá acabando. Eu fico toda trabalhada na economia. Bom, se você não quiser botar um miolo de preguiçoso, você pode estar botando uma monta de estraço, uma monta de chapinha. Você pode estar botando várias coisas. Entendeu? Que você tem dentro da sua casa. Brinco também. Tá? Então, olha isso aqui, ó. Vamos arrumar a peça, Janela, pra estar mostrando. Por favor, ninguém me liga em agora. Ó, então. Ele vai ficar assim. Super fofo. Super fácil de fazer. Não é um laço difícil. Você não conseguindo pegar o macete, você volta o vídeo. Eu faço a mesma coisa, gente. Quando eu não consigo pegar o vídeo de outra amiga, eu volto o vídeo e assisto toda hora. Imagina eu tentando ver o vídeo daquela gringa lá de fora. Que doideira. Menina, eu não entendo nada com nada. Eu não entendo bulufas. Nem o que tá escrito, entendeu? Mas eu vou lá, mesmo que eu erre, eu pego e faço novamente até acertar. Tá? Gostando do vídeo, deixe seu like. Tá? Vou ver o nome desse lacinho aqui, que realmente eu não sei, esqueci. Tá? Me segue lá no meu Instagram, Janela Gonçalves MBK. Dá uma curtidinha no vídeo se você gostou do laço. Tá bom? Me segue no meu canal pra ficar legal, entendeu? É, pode me seguir também. Não tem problema não. Tá? Espero voltar ainda hoje com mais lacinho pra vocês. Um grande beijo e fique com Deus.